O processo de retomar do imóvel iniciou depois de uma denúncia efetuada ao Ministério Público do Estado do Paraná pelos vereadores Rafael Cantuí de Ospeitosa. Eles relataram a utilização irregular do imóvel doado pelo município à indústria e comércio de imóveis limitada. Para cumprir o que determina a legislação municipal, o prefeito Agostinho Zucchi, a pedido da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, enviou o Legislativo projeto de lei propondo a revocação da lei. O projeto tramitou com parecer favorável a revulgação emitido pela Comissão de Justiça e Redação, pelo relator, vereador Vilma Macari. A Comissão de Orçamento e Finanças emitiu parecer favorável pelo relator, vereador Guilherme Silveira. Os membros da Comissão, vereadores Gilson Feitosa e Rafael Cantu, contrários ao parecer do relator, apresentaram justificativa à contrariedade do relato. A Comissão de Políticas Públicas emitiu parecer para que o projeto tramitasse, fosse debatido em plenário, conforme relatou o vereador Augustinho Polasso. O vereador Silveira comentou que o projeto, com cinco volumes, havia sido protocolado no dia 11 de março de 2015 e tinha sido amplamente discutido pelos vereadores, inclusive em diversas reuniões com os proprietários da empresa. Em nenhum momento ocultaram o OFAPS. A coisa que mais pensa, estamos vivendo um momento de crise, é um contrassenso em um momento desse em que a empresa está pedindo, por favor, me deixe mudar o meu ramo, tenham outros investidores, e nós, do Poder Público, vamos dizer não, se virem, acabou, argumentou Silvério, defendendo a manutenção do imóvel, da geração de emprego e renda. Eu fiz o parecer, favorável, contrário à votação, à revogação da lei, e o vereador Gilson e o vereador Rafael, que são membros da comissão, o vereador Gilson é o presidente, eles fizeram, então, assinaram o contrário, o parecer, e imitem um parecer secundário, conforme é previsto no regimento interno. Então, presidente, eu falo, eu relato isso, porque eu acompanhei esse projeto desde o primeiro dia que aqui chegou, até nesse momento que eu estou falando. Mas a coisa que mais me pesa é de que nós estamos vivendo um momento de crise, é um contrassenso. No momento desse, uma empresa está pedindo, por favor, deixem eu mudar o meu ramo, porque eu tenho uma proposta, outros sócios, outros possíveis investidores vieram à empresa para que pudessem se associar. E nós, poder público, vamos dizer, não, se virem, agora acabou, se cometeram um pecado de terem emprestado parte do terreno para depositar de uma outra empresa que também gera emprego, e por causa disso, nós vamos revogar. Então, eu queria pedir para os demais colegas, mesmo os vereadores que me tiram o parecer contrário, que estão bem justificados, bem embasados, e para os demais colegas, que nós deixemos o terreno com a empresa. E registro, presidente, o meu sentimento de que o executivo não aceitou e não acatou a proposta dessa Câmara. Presidente, diante dos fatos também já comentados pelo vereador Guilherme, ou mesmo pelo vereador Biruba, nós emitimos o parecer favorável, entendendo que é nossa função, que o município, nesse particular, está correto em querer reaver para o município esse imóvel. Somos favorável que seja destinado para uma outra empresa, tendo em vista, ainda que existe uma lista enorme de empresas esperando, junto a essa secretaria, solicitando imóvel e ajuda do município. Então, presidente, o debate poderia ser bastante longo aqui. Cada um deve ter a sua oportunidade. É de justiça que a empresa ganhou, o município acho que procurou ajudar. É verdade, presidente, como consta, que a empresa teve sua dificuldade financeira. Todo mundo pode, é passível isso, de passar por dificuldade, seja nesse momento ou no outro. Isso é inegável. Mas, também, presidente, nós temos que zelar pelo bem público e zelar pelo bom cumprimento da lei. Então, nós, aqui da Casa de Lei, nós acreditamos que é nosso papel e a nossa função, nesse particular, de votarmos a favor pela revogação. Caso, no nosso entendimento, realmente não houve nenhum crime, aí deverá ser resolucionado. Resolucionado.